A vida é muito mais feliz lá do alto. Plazas de Espanha. A qualidade Stephanie Nogueira, no ponto alto do Olhos d'Água. Um projeto urbanístico de 48 mil metros quadrados, integrado com a natureza. Com clima agradável e um parque privativo compondo um cenário perfeito. Um dos endereços mais valorizados de Ribeirão Preto. Com o privilégio de estar perto de tudo o que você mais precisa. Plazas de Espanha. Sofisticação, funcionalidade e segurança no ponto alto do Olhos d'Água. Mais um lançamento Stephanie Nogueira.